E hoje iremos reagir ao som de Anomalia Miles Morales Mai Morales O que eu falei? Isso aí, vai continuar Isso aí Mas, cacete, por que você desconcentra eu? E, foi E hoje iremos reagir ao som de Anomalia Miles Morales Mai Morales Homem-Aranha Através do Aranha Verso de Enigma É isso aí, galera, eu tô sem muito delongas Nossa, eu devia ser professor, sabia? Eu sei Você gosta de corrigir a gente, né? É claro, eu gosto da coisa certa Gosta? Você fala mais errado do que não, você é o quê? É que não, é só quando eu tô sem dicção E a dicção, ela é assim, ela é tipo... Entendeu? Entendi É isso aí, gente, bora lá Não esquece de deixar o like, fica no canal Ativa o sininho e deixa o comentário Galera, no final do vídeo eu vou deixar uma palavrinha-chave Só pra quem chegou no final lá, tá ligado? Ou no decorrer do vídeo aí vai saber E aí, é isso aí Eu tô ficando esperto E galera, quem fala aqui? É Adel Quem fala devagar Então vem fazer parte da história pra tudo que eu tô lá na roxinha Galera, não assiste o filme do Homem-Aranha Mai Morales, tá ligado? O segundo, eu não tinha ainda O primeiro eu acho que eu assisti Só não tô lembrado muito bem Mas eu acho que eu assisti O quê? Mai Morales Mário? Não, Milly Morales Você falou Mário Morales Males Morales Aí, agora eu falei certo Males Morales É isso aí, tá ligado? Ser humano Sem oito longas Vamos lá Ai, complica, né? Vai escutar Vai escutar a música sem fone, né? Ser humano Ser humano Sendo ser humano, galera Tá vendo o que eu tenho que passar? Ai Ai, ai Bora, agora? Vai Aqui organisation ultimately E aí E aí Isso, cara É O quê? Desculpa! Ó É É O primeiro, eu acho A segunda ainda não Posso expressar essa parte Tudo o que esperam de mim Impressão, especa e ditativa Mudariam quando eu fui picado por uma aranhar de ativar Sinto que o mundo começa a mudar Minha mão em tudo começa a grudar Voces tão matadas na minha cabeça Respostas pra isso preciso encontrar Não sabia que podia existir, sim Mas existe outro igual a mim Seu rei do crime insiste O universo não resiste Eu estava lá, mas porque eu não te ajudei Me deu uma missão, mas eu não acreditei Você é o herói que levanta Não importa o quanto apanha Mas o rei do crime matou a minha aranha Um portal se abre Trouxe de cada lugar uma versão Cada aranha de uma dimensão Amor de rede Sobre mim há tanta prisão Talvez meu tio me ajude então Mas não acredito Ele sempre foi um vilão Eu lutarei O que eu prometi Minha família não fugir Mas eu errei do crime meu tio atingir O caminho certo Eu já sei como devo seguir Mas quando for tá pronto pra agir Eu não tenho o que saber Tenho o que sentir O perigo não me afeta Agora eu consigo Agora eu consigo Eu vou me despedir Os pra casa podem ir Eu vou ver outra aranha partindo Você irá saber que não vai errar Não vai, tem que sentir Como eu sei que sou rei do crime Como assim o poder que eu tenho não é um erro? Eu sou uma anomalia? Eu não sou uma anomalia Eu não sou uma anomalia Eu acho que é só uma anomalia Não, eu não sou uma anomalia Resumindo, eu não sou uma anomalia É isso Peraí, peraí Ó, presta atenção nessa imagem Viu, né? Presta atenção nessa imagem Viu, né? Aí agora me fala O que que tá errado aí? Tem alguma coisa errada no seu sim? Eles estão de ponta cabeça Você nem tinha precisado de atenção, né? É que foi errado É isso É isso É isso Cícero Vindo Apenas Foi o que eu vi Como eu tirei tudo de você Meu pai, você quer tirar de mim Salvando pessoas na outra terra Onde o acidente acontecia Num momento eu nem sabia Mas o espaço, o tempo se abria Como a culpa é minha se eu fiz algo bom Suas mortes eram um evento, o que não? As nossas vidas se entrelação É o aranha-verso Então deixa eu entender Todos nós vimos alguém morrer Mas se salvarmos todos, todos nós vamos perder Em dois dias o meu pai vai morrer E tudo o que você quer que eu faça é ver Vocês não tem noção da loucura que isso traz Nossos finais não irão ser iguais Garoto, desse jeito não me chame mais Porque esse garoto tá indo salvar o pai Tudo de tudo na versão Que louco Caralho, velho Ô, mas peraí, mano Ô, sacanagem, né? O cara, ele já perdeu o tio Ele já perdeu o tio, mano Ele já perdeu Ele já perdeu alguém que ele ama Ainda ele vai ter que perder o pai, velho Você acha que ele vai ficar parado? Mano, é claro que eu ia fazer Eu ia fazer de tudo também pra salvar Nossa, um fica contra o outro Não, não é... É também, mas eu acho que é porque o... O Mike Morales, ele foi criado... Tipo, não era pra ele ser criado, eu acho Não era pra ele ser o Homem-Aranha Eu acho que é isso Posso estar errado Entendeu? Porque, mano Você é uma anomalia Tipo, você tá mexendo com a física e tal Você com o espaço-tempo Entendeu? Eu precisava acertar Desde o início Eu não deveria ter me visto Não vou decidir o que é bom pra mim Já da aranha que vai cair Eu sempre disse Eu tinha um plano Veja sua teia desabalou E o garoto te derrotando O poder que tenho Não é um erro É bem o que eu sou Não é uma anomalia Eu sou um herói O poder que tenho Não é um erro É bem o que eu sou Não é uma anomalia Eu sou um herói Veja quem te sou Achei que estave em casa Mas esse é outro lugar Onde não existe Homem-Aranha E o meu pai morreu Tio, por favor, entenda o que aconteceu No meu mundo o meu pai não morreu Sei que não queria a vida que viveu Mas eu estou ferrado Pois o vilão desse mundo Sou eu Uma força de vários aranhas Estão tentando me procurar Os amigos do meu passado Eles poderão me ajudar Frente a frente Como eu e o vilão Não estou aonde eu deveria estar Como isso vai continuar Como isso vai continuar Como isso vai continuar Um buraco de negros Alguma coisa assim Vilão Vilão Resumindo Resumindo Os Homem-Aranha Pelo menos no 2 aparentemente São vilões Para ele que estão atrás dele O cara que queria buraco negros O doutor que se transforma Eu acho que é um doutor Porque tinha jaleca e tal Aparentemente parecia um doutor E também o ele De outra realidade do tempo Então resumindo O cara está enfrentando Basicamente 3 bilhões Coitado Ele está enfrentando muita coisa Então mano Eu preciso assistir Mano vamos assistir lá galera Se curtiram o react Mano se inscreve no canal Ativa o sininho e fazer partilatura Para ter que botar lá na roxinha Ficou muito bravo esse som do Enigma Ficou muito foda Enigma Você está de parabéns E galera Para quem chegou até aqui Tá ligado Palavra chave é o que? Através do Aranhaverse Nossa mas não tinha uma palavra maior não? Não Meu Deus você leu o título Hã? Você só leu o título Não Então tá bom Através do Aranhaverse mano Para quem chegou aqui se inscrever e sulai Porque você chegou até o final Para a gente saber que vocês chegarem E se vocês querem muito assistir Deixa os comentários Entendeu o cast com a gente mano A gente vai Nossa mano eu estou muito animado para assistir É Mano Ah galera também tem várias outras coisas que a gente assiste Tá ligado Não é só filme Não é só desenho O que vocês mandaram e curtir Tá ligado Tem série também Entendeu Tá saindo agora Invencível Bora assistir com a gente Tá assistindo Percy Jackson Vamos assistir com a gente Então mano é isso aí galera Agora sim mano Para quem chegou até aqui ó Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau tchau Música